Olá pessoal, estou falando aqui do lounge da Xpel Brasil, São Paulo. Como todos sabem, a Xpel tem o melhor PPR do mercado. E agora ela traz para o Brasil as melhores películas de controle solar. Linha automotiva, linha de segurança, linha arquitetônica. Venha conhecer mais, venha saber mais coisas nas nossas páginas. Vem para a Xpel, vem! Vem para a Xpel, vem!